deita no chão, deita no chão salve galerinha, hoje o vídeo é um pouco diferente eu tenho recebido muitas mensagens aí nas redes sociais e aqui no meu perfil perguntando sobre o concurso não estou tão atualizado referente a algumas regras do concurso mas as bases que a gente ainda sabe e a grande dúvida da galera é perguntando o método de estudo que eu usei para passar no concurso para quem não sabe aí eu passei em dois concursos em 2014 na época era de agente penitenciário e ASP antigo hoje são os policiais penais e eu passei na polícia militar aí tomei posse em 2015 e desde já venho exercendo aí a profissão galera não tem segredo estudar não é um bicho de sete cabeças porém não é só motivação tem que ter constância no estudo estudei muito certo? tinha bastante dificuldade não paguei nenhum tipo de cursinho preparatório tem gente que faz esse tipo de cursinho é muito bom eu conheço vários eu tenho vários amigos que fazem ministram esses cursinhos preparatórios aí não só para a polícia militar como para outros concursos também aí de carreira seja da aeronáutica, exército guarda municipal polícia civil eu vou ficar movimentando a câmera assim porque eu sou inquieto mesmo e meu eu estudei da forma mais simples que tinha entendeu? caderno certo? e um computador qualquer dúvida que eu tinha sobre algumas matérias português matemática geografia e história tem gente fazendo construção ali e eu fui estudando aos poucos tinha dúvidas como sempre em um determinado momento eu tive muita dificuldade em matemática que não é meu forte eu peguei e paguei algumas aulas particulares com o professor para me ensinar uma vez por semana entendeu? mas durante a semana aí eu tentava e resolvi alguns exercícios sozinhos e fui estudando dessa forma estudar não é nem um bicho de sete cabeças pessoal não é nem um bicho de sete cabeças você tem que ter comprometimento com o estudo e saber o que realmente você quer eu recebo muitas perguntas aí ah Ari não sou eu né e aí Ari como que faz pra eu passar no concurso como que faz pra eu ser quem tem que saber o que é ser mesmo é vocês e a primeira regra a primeira regra pra você passar no concurso público obviamente vai ter muitas dúvidas a primeira regra é você ler o edital o edital do concurso é a lei é a lei de do concurso inteiro ali você vai vai ter todas as matérias ali de o que é pedido em português em matemática geografia história no TAF como vai ser feito o TAF as fases do exame médico psicológico análise de documento investigação social então galerinhas primeiramente você tem que ler o edital ler ler várias vezes pra você entender aonde você tá entrando naonde você vai ter dificuldade se é na parte física na parte sei lá psicológica médica se é ter algum problema crônico ou até mesmo na parte escrita redação é ali que você vai saber o que você vai estudar o que você vai treinar o que você vai correr atrás entendeu como eu disse eu tenho alguns amigos aí que prestam suportes o edital é grande tem muitas coisas aqui que na época também fiquei em dúvida então eu tenho muitos amigos também que tipo sanam as dúvidas dos candidatos porém tenha uma galerinha aí que ah eu quero fazer quero ser mas que é tudo mastigado esquece certo você tem que ler o edital do concurso pra saber aonde estão as suas dúvidas entendeu rapaziada e dessa forma dessa forma você tratando isso que dá morar do lado da igreja né vamos lá voltando então é primordial você ler o edital do concurso você quer prestar um concurso pra uma carreira e você quer ficar tipo um exemplo ficar perguntando pra outras pessoas dúvidas dúvidas todos nós temos eu também tive muitas dúvidas porém porém é essencial você fazer isso tem uma galera aí que tipo vem pergunta só pergunta só pergunta as vezes não sabe nem o que tá perguntando e muitas dessas perguntas a maioria está no próprio edital ou seja ou seja a pessoa quer prestar um concurso público mas não se compromete a ler o edital do concurso entendeu e obviamente para algumas perguntas é é necessário algumas respostas por isso que tem uma galera aí inclusive alguns são meus parceiros que eles tiram todas as dúvidas mas dúvidas e perguntas inteligentes né de uma pessoa que realmente leu o edital entendeu que nem ah eu quero ser policial ah mas eu tenho 33 anos eu posso prestar a prova no edital já tá respondendo entendeu então tem que ter esse comprometimento tem que ter a pessoa que prestar o concurso mas não quer ler o edital aí fica nessa água de salsicha né não sabe o que faz o que vai estudar então lá no edital tem todas as regras todas as leis do concurso público e por aí vai entendeu eu o meu método de estudo foi através do google é ah tenho dúvida num exercício de matemática o que que eu fazia colocava lá o exercício no youtube no google aí tem várias aulas online lá no youtube entendeu tem várias aulas gravadas aliás né que me ajudaram muito entendeu me ajudaram muito mesmo é então vocês tem uma ferramenta que se chama internet a internet o google e essa ferramenta ajuda muito que foi o que me ajudou a estudar tem qualquer tipo de dúvida vou lá no google eu mesmo pesquiso eu mesmo vou atrás das informações e quanto mais você estuda quanto mais você vai atrás de informações mais rico em conhecimento você fica entendeu puta meu eu tenho uma dúvida de tal coisa já sanou a sua dúvida ali então é isso galerinha espero que tenha gostado aí que tenha entendido alguma alguma coisinha aí se vocês não entenderam é só deixar aí que eu vou tentar explicar de uma forma melhor é esse vídeo é um pouco parado né não tem ação não tem nada é só pra tirar a dúvida de vocês mesmo referente a edital e o método de estudo que eu usei o método de estudo eu mesmo pesquisava é fazia assistia as aulas do youtube lia bastante no google ah história geral ah não sei o que segunda guerra assistia os documentários foi dessa forma que eu estudei não paguei cursinho tem alguém fazendo obra aí mas é isso aí galera espero que tenha gostado do vídeo qualquer dúvida qualquer dica também de conteúdo pode deixar nos comentários e tamo junto é nóis tchau 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 tchau